Pessoal, tá chegando a hora. E a hora é essa, a hora de Hearts of Iron 4 jogando com o Brasil. Hora de atacarmos Portugal, hora de atacarmos a Espanha e os aliados, tá certo? Dessa vez nós temos um grande desafio pela frente, que vai ser aguentar fazer isso aqui até pelo menos o Hike acordar e começar a fazer toda a sua zoeira. Será que vai dar certo? Sinceramente não sei, pessoal. Vem comigo que tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você deixar aquele like e se inscrever no canal. Cara, deixem nos comentários pedindo por mais episódios. Vale muito a pena o seu comentário pra mim, tá, pessoal? Isso ajuda demais o canal aqui. E não se esquece também de compartilhar o meu conteúdo aqui com os seus amigos que também gostam de Grand Strategy, tá certo? Pessoal, mas então vamos lá. Olha só, vamos tomar as primeiras atitudes aqui. E como primeira coisa, eu gostaria de te convidar pra participar do meu curso do Zero Programador. Olha só, não sei se você sabe, mas eu sou doutor em Ciência da Computação, eu sou professor na Universidade Federal, eu trabalho com programação desde 2004, eu programo desde 2002, eu tenho uma longa jornada aqui, uma longa história pra passar pra você. Se você quer aprender do Total Zero até se tornar um programador profissional da área, já saindo na frente de vários programadores júnior aí do mercado, cara, vem comigo porque é sucesso. A ideia desse curso é realmente reunir todo aquele conteúdo teórico que você só encontraria numa universidade, junto com aquele conteúdo mais prático, conteúdo ali de uso de frameworks e ferramentas que você vai precisar pra trabalhar no mercado e principalmente que vai te dar um diferencial, pessoal. Se você olhar aqui no link que eu vou deixar na descrição, você vai ver todo o inventário do curso e vai ver como ele é completo. A ideia é você se tornar um programador full stack e principalmente ser acompanhado por alguém que já é programador, tudo bem? Isso aqui não é simplesmente eu vou te vender um curso, você vai assistir aulas e acabou. Não, eu realmente quero acompanhar a sua jornada e a sua formação. A sua formação é importante pra mim, tudo certo? Dá uma olhadinha aí porque vale muito a pena. Nesse momento eu acho que as matrículas estão fechadas, pessoal, mas você consegue se inscrever na lista de espera e assim que as matrículas abrirem novamente eu vou conseguir te comunicar em primeira mão, vem comigo que é sucesso. E além disso, pessoal, nós precisamos fazer várias coisas aqui. Vamos primeiramente começar editando nossas unidades. Vamos nessa unidade 10 Witch aqui e vamos transformar ela realmente em 10 Witch, tá certo? Vamos passar ela aqui pra 10 Witch dessa forma. Por enquanto eu vou deixar a companhia de engenheiros aqui porque ela dá muita defesa. Se eu tirar ela provavelmente vai cair uns 30, 40 pontos aqui de defesa. Então eu vou deixar, se nós aguentarmos segurar, eu vou segurar, senão a gente tira mesmo. Então vamos salvar esse cara aqui primeiramente, tá? Eu vou deixar ele aqui inclusive com low supply assim. E esse cara aqui eu vou dar prioridade de equipamento pra ele. Só que nós vamos transformar ele também em 15 Witch de fato da maneira que nós vamos precisar. Então nós criamos aqui artilharia. Deixa eu ver se eu consigo colocar artilharia aqui. Consigo, mas não sobra muito, tá? Isso aqui é bem perigoso. Eu tenho mais 10 pontos, até tenho. Vamos colocar manutenção aqui também, porque vai me dar algum acesso aqui a recuperar equipamento. E por enquanto equipamento pra gente é muito importante, tá certo, pessoal? Como aquela divisão ali nos ataques, ela sempre vai ganhar os ataques, a chance dela recuperar equipamento é grande. Feito isso, pessoal, vamos dar uma olhada aqui em quanto de equipamento a gente deve. Nem tá tão ruim assim, né? Não tá tão ruim. Vamos começar a comprar equipamentos aqui de quem estiver vendendo equipamento. Deixa eu ordenar isso aqui por número. Ok? E vamos comprar aqui, isso aqui é a Venezuela, né? Vamos comprar dela. Eu quero tudo. Vou te entregar só uma fábrica, mas já tá o suficiente. Vamos comprar desse cara aqui também, que eu confesso que eu não sei quem é. Quem é? Esse cara. Ah, Grécia, ok. Vamos comprar todo o equipamento dela aqui. Vamos também entregar uma fábrica pra ela. Perfeito. E nós temos aqui, por último, El Salvador com algum equipamento aqui também. Também vamos pegar, vamos entregar uma fábrica pra ele que vale a pena. Além disso, eu quero comprar alumínio aqui de quem estiver vendendo. Pode ser dos estados. Vamos comprar da União Soviética por enquanto? É, dos estados, menos menos. Vamos ver aqui como é que ficou a questão de fábricas. Nós ainda temos 16 fábricas, 14 fábricas agora. Porque a galera... Ah, você rejeitou. Filho da mãe. El Salvador aceitou. Venezuela também aceitou. Perfeito. Então, pessoal, eu estou pensando seriamente em clicar aqui em Improved Worker Conditions, tá? Porque a nossa estabilidade ainda não tá das melhores. Então, vamos clicar aqui. Por mais que diminua toda a nossa capacidade de produção, eu acho que vale a pena, dado a quantidade de estabilidade que nós vamos ganhar. Chan-Chi me incomodando, falando... É, se eu fosse você, eu tirava a taxa do Japão. Não vou, Chan-Chi. Não vou, cara. Pessoal, tem mais um detalhe aqui que eu quero fazer. Vamos aqui nos territórios ocupados. Estava me esquecendo disso aqui. Vamos começar a liberar toda essa zona aqui da África, tá? Isso aqui não vai me... Eu posso liberar mais tarde. Só não posso me esquecer. Não me deixe esquecer, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Quando nós vamos declarar guerra, não me deixe esquecer. Improved Artillery Nível 2. Muito bom. Isso aqui vai nos dar uma bela vantagem. Eu acho que nós podemos continuar descendo aqui agora pra melhorar a nossa capacidade de produção. E vamos trocar... Vamos deixar esse cara aqui produzindo isso. Vamos colocar simplesmente uma artilharia aqui na frente. Artilharia aqui na frente. Vamos colocar aqui pelo menos mais três fábricas pra produzir isso. Assim que possível, né? Nós realmente vamos precisar de bastante artilharia. Ela precisa de muito equipamento de suporte também. Meu Deus, eu preciso de tudo. Vambora. Pesquisamos rádio, que é muito bom. Vai nos dar recovery e um monte de outras coisas que sim nos interessam. Vamos aproveitar e colocar mais produção aqui porque nós vamos precisar, pessoal. Nossa capacidade de fabril aqui é bem baixa. Agora uma decisão difícil, pessoal. Porque nós estamos pegando aqui Infantry Equipment Nível 2. Isso que é maravilhoso. Vai nos ajudar infinito. Tudo bem? Só que tem um pequeno detalhe. Isso aqui vai complicar minha vida a partir de agora. Eu quero pegar aqui Infantry e Ant... Não, não preciso disso. Vamos pegar isso aqui mesmo. Improve Infantry Equipment. O que nós vamos fazer, pessoal? Deixa eu trazer esse cara pra cá. Vamos produzir normal. Acho que não vale a pena pegar aquilo lá. Vamos passar esse cara aqui pra cima. Para militarismo. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar, pessoal. Na verdade tem o próximo Research Slot. Isso aqui é muito importante. Algumas divisões aqui foram criadas, pessoal. E essas divisões vão ser muito importantes pra nós. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Primeiramente, vamos promover alguém aqui. Alguém com bastante experiência. Pode ser você. Eu amo você. E você tem Promotion Coast, Defense e Logístico. Maravilhoso. Adoraria que você viesse pra cá, por favor. Thank you very much. E você vai ter uma linha de defesa exatamente aqui. Esses caras vão dar trabalho pra gente. Eu quero que as sete divisões venham pra cá. Justamente pra defender esse lugar por enquanto. Pessoal, tô dando uma olhada aqui. Eu tenho um problema gigantesco de suprimento aqui. Eu nem consigo colocar unidades nesse lugar. O que eu vou fazer? Eu vou construir uma base naval aqui. Pra pelo menos aguentar algum exército aqui em cima. Eu vou recuar esses caras right away. O que eu vou fazer? Deixa eu cancelar as linhas que eles têm ali. E eu vou trazer eles justamente pra essa base naval aqui por enquanto. Tá certo? Esse é o Research Slot. Muito bom. Eu posso pegar a Secret Weapons. Que me ajudaria. Na verdade eu acho que eu vou pegar. Porque realmente me ajuda bastante. Pra gente pegar bastante tecnologia aqui à frente do tempo. Como nós temos um slot agora a mais. Vamos pegar isso aqui. Vamos pesquisar com pontos aqui justamente pra pesquisar mais rapidamente. Terminamos nossa justificativa. Mas assim, sem chances de a gente declarar guerra por enquanto. Nosso prazo máximo é 20 de junho. Nós vamos declarar guerra o mais tarde possível nesse caso aqui, pessoal. Vamos dar uma segurada. Temos alguns pontos aqui, pessoal. De poder político. Dessa vez nós vamos contratar justamente o Infantry Express. Nós vamos precisar de muito poderio pra conseguir passar isso aqui. Meu cara já não tá tão feliz mais, né? Pessoal, eu acho que é melhor nós tirarmos essa companhia de engenheiros daqui mesmo, tá sabe? Isso aqui não vai dar pra tancar não. Nós vamos recuperar bastante equipamento dessa forma, quer ver? Olha só. Talvez a gente tenha até o suficiente. Temos mais que o suficiente pra colocar na mão aqui do pessoal que realmente precisa. Que é o pessoal aqui de 15 widgets. Inclusive, deixa eu até olhar aqui o que tá faltando na mão deles. É justamente equipamento de suporte, não é? Exatamente. Então agora eles vão conseguir o supply necessário aqui. Muito bom. Indústrias dispersas acabou de ficar pronta. Vamos pegar um próximo nível de construção aqui. Nossa base naval acabou de ficar pronta aqui, pessoal. Tracei essa linha aqui de proteção. Pra tentar dar uma segurada aqui nos possíveis ataques do Reino Unido, tá? Esse lugar aqui vai ser bem complicado pra gente. Se nós repararmos, o nosso suprimento que está vindo daqui, ele só chega até essa província. Nessa província aqui a gente já não tem. Inclusive, não precisa, né? Não tem até porque não precisa. Você é só até aqui. Perfeito. Agora sim. Que bom. Advanced Machine Tools. Muito bom. Nós poderíamos pegar... Na verdade, eu vou esperar mais um pouquinho aqui, ó. Aqui daí nós vamos conseguir pegar justamente Secret Weapons. E Secret Weapons é maravilhoso pra nós. Por quê? Porque justamente nós vamos ganhar 100% a mais no próximo Research Speed aqui, ó. Ou até mesmo aqui no nuclear, tá certo? As duas coisas são maravilhosas. Tudo dá 8%, isso aqui dá 4%. Vamos pegar esse aqui pelos 8%, que parece bem melhor. Tem algumas unidades aqui que acabou de descer. Eu vou colocá-las aqui. E eu já vou concentrá-las aqui. Nós teremos que declarar guerra. Provavelmente esses caras vão estar no meio do caminho. Mas vamos que vamos. Nós temos que declarar a guerra até dia 20 aqui. Tudo bem. Eu vou cancelar a produção de um monte de equipamento aqui, pessoal. Porque... Na verdade, eu não vou cancelar, não. Acho que dá pra tancar isso aqui que tá faltando. Realmente acho que dá pra tancar. Mas agora no dia 19 nós podemos... Temos que declarar a nossa guerra. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui. Pessoal, acho que nós vamos pegar aqui a ideológica ou fanaticismo. Tudo bem? Talvez isso aqui nos ajude, tá? E agora chegou o momento de declararmos a nossa guerra. Vai dar bom? Talvez não, mas vamos que vamos. Estão preparados, pessoal? Eu não sei se eu estou, viu? Mas vamos lá. Hora de declarar a nossa guerra. Não dá pra segurar mais. Talvez o United Kingdom entre no meio. Ok? Justo. Let's go. Bom. Guerra de conquista. Vamos ativar isso aqui right away. E vamos ver se vai dar certo. Imediatamente, pessoal. Imediatamente, tá? O United Kingdom já entrou na guerra. Chamou toda a galera. A coisa ficou feia. E o pior é que esses caras ainda não estavam posicionados. Aí a coisa ficou pior ainda, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu quero tirar isso daqui, se possível. Se eu conseguir. Let's go. Por favor. Não vou conseguir deletar? É isso? Bota. Obrigado. Agora deixa eu fazer uma fronte aqui. Só desse lado fronte? Aparentemente é. Ok? Daí essa galera aqui eu gostaria de justamente colocá-los aqui. E vocês eu vou fazer isso e ativar, tá? Porque eu não quero que o Reino Unido consiga me invadir aqui pela Amazônia. Seria bem ruim. Esses caras aqui estão indo para a posição correta. E aqui nós vamos vigiar aqui para ver se a gente vai conseguir de fato curar os bloqueios desses caras ou não, né? Let's go. Parte de uma agressão da Itália. Aparentemente está esperto. Pessoal, nós estamos sendo empurrados aqui de forma pesada, tá? Não achei que a gente ia levar tanta surra assim não. Tudo bem? Achei que pelo menos essa parte inicial aqui a gente ia aguentar. Mas aparentemente nós estamos aguentando não. O que nós vamos fazer? Deixa eu cancelar justamente essa construção aqui. Para voltar um pouquinho de equipamento para a mão dos meus caras. Porque a coisa está complicada aqui. Tomar isso aqui também. Oh, Deus. Eles realmente estão me empurrando aqui. Empurrando bem. Deixa eu voltar esse cara aqui para a gente defender mais essa borda aqui. Que eu não posso perder esse lugar. Seria bem ruim. Perfeito. E agora vamos continuar apanhando ali, né? Uh. Uh, 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 uh. Complicada a situação, pessoal. Vamos invadir aqui. Eu acho que não acho que a gente vai segurar. Brincadíssima a situação. Pior que os ingleses nem estão aqui ainda. É, é, é. Achei que ia ser ruim. Só não achei que ia ser tão ruim assim. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer um fast forward aqui para vocês assistirem o que vai rolar. Achei que ia ser ruim. 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 Música Ok pessoal, olha só Fomos expulsos da Europa Realmente pisar lá na Europa agora vai ser complicado Provavelmente a Espanha Aqui né, ela se recuperou muito bem Ela tá com quase 50 unidades ali Invadir ela vai ser bem complicado O próprio Raik, ele tá com dificuldade de vir pra cá Isso seria bem difícil E nós estamos enfrentando uma dificuldade Enorme aqui em segurar a nossa front Felizmente o nosso hub Ele ficou pronto Então nós vamos começar a suportar as unidades aqui nessa ponta E quem sabe Retomar aqui o que é nosso É isso galera Realmente eu não esperava Que esse aqui fosse o destino do nosso Brasil integralista Mas o fato é que é isso que tá acontecendo É isso que a gente tem pra hoje Tá certo Eu vou... Deixa aí nos comentários O que vocês acham A gente deveria continuar essa série aqui Até pra ver onde vai acontecer isso aqui Se os Estados Unidos vão se intrometer Não vai Se a União Soviética vai se intrometer Se não vai Qual que vai ser o destino aqui Ou vamos pra outra campanha já Porque essa aqui já tá perdida pessoal Deixa aí nos comentários dizendo Tá certo Vou encerrar esse episódio Espero que tenham gostado mais Como já tem vocês comigo Aquele abraço Laca E até a próxima Tchau, tchau